Peço licença mãe das águas e sua benção sereia do mar Abre essa boca sereia, engole essa chuva pro barco passar Peço licença mãe das águas e sua benção sereia do mar Esse é o baque do quilômetro, salve a rainha o doce ar Esse é o baque do quilômetro, salve a rainha o doce ar Peço licença mãe das águas e sua benção sereia do mar Peço licença mãe das águas e sua benção sereia do mar Peço licença mãe das águas e sua benção sereia do mar Abre essa boca sereia, engole essa chuva pro barco passar Peço licença mãe das águas e sua benção sereia do mar Peço licença mãe das águas e sua benção sereia do mar Esse é o baque do quilômetro, salve a rainha o doce ar Esse é o baque do quilômetro, salve a rainha o doce ar Peço licença mãe das águas e sua benção sereia do mar Peço licença mãe das águas e sua benção sereia do mar Abre essa boca sereia, engole essa chuva pro barco passar Peço licença mãe das águas e sua benção sereia do mar Peço licença mãe das águas e sua benção sereia do mar Abre essa boca sereia, engole essa chuva pro barco passar Música Música Música